Essa música vai pra Luana e pro Maurílio Oi amor, desculpa sumir desse jeito Precisei ir um pouco mais cedo A saudade, às vezes vai bater mais forte Mas daqui de cima eu vejo o quanto eu tive sorte Segura essa barra por mim E se um dia passar pela sua cabeça que eu não tô aí Tô sim Sou aquela força que do nada te tira da cama Sou o S do seu sentimento preso na garganta Sou aquele pensamento bom em um dia ruim Eu tô aí cuidando de você Sou aquela força que do nada te tira da cama Sou o S do seu sentimento preso na garganta Sou aquele pensamento bom em um dia ruim Eu tô aí cuidando de você pra mim A saudade, às vezes vai bater mais forte Mas daqui de cima eu vejo o quanto eu tive sorte Segura essa barra por mim E se um dia passar pela sua cabeça que eu não tô aí Tô sim Sou aquela força que do nada te tira da cama Sou o S do seu sentimento preso na garganta Sou aquele pensamento bom em um dia ruim Eu tô aí cuidando de você Sou aquela força que do nada te tira da cama Sou o S do seu sentimento preso na garganta Sou aquele pensamento bom em um dia ruim Eu tô aí cuidando de você Pra mim Ele tá